É pessoal, bom dia, tô aqui com o Marco Luque. Salve galera, eu tô aqui com o Flávio da Engraxataria mais famosa do Brasil. Quando? 27 anos que você tá lá? 27 anos. Como é que chama? Engraxataria São Paulo. Engraxataria São Paulo, sensacional. Manda um salve aí pra galera. Salve, ó galera, se não engraxar qualquer coisa, fala com o Flávio aqui na Engraxataria São Paulo, que é lá no centro da cidade, é? Isso, a melhor engraxataria do Brasil.